Bom é saber que o melhor vai chegar, sentir que há algo novo no ar Por que não fazer o que você sempre quis? Deixar a vida acontecer e ser feliz E acreditar no novo, sempre é tempo de sonhar de novo A vida acontece agora e a alegria não tem hora Se liga pra ver, um novo tempo nasce pra você A vida acontece agora e a alegria não tem hora Se liga pra ver, um novo tempo nasce pra você Um novo tempo nasce pra você Um novo tempo nasce pra você A vida acontece agora e a alegria não tem hora